E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. E aí pessoal, chegamos no mês de julho, mês de julho de 2024. Toda semana durante o mês de julho eu vou ter vídeos de reabastecimento aéreo aqui no DCS. Infelizmente eu só posso colocar vídeo de reabastecimento só das aeronaves que eu tenho. Por isso, aqui na descrição desse vídeo, vai chegar até o meu canal. Lá você vai ter uma playlist de todas as aeronaves que eu tenho. Principalmente se for de reabastecimento aéreo. Então lá no meu site você digita reabastecimento, eu então revo. E você vai achar um monte de vídeo de reabastecimento. Já está virando tradição aqui, durante todo ano, mês de julho, eu só posto vídeo de reabastecimento aéreo. Deixa eu carregar na missão aqui. Antes disso, uma vez que eu já editei essa missão aqui, vocês sabem como eu montei ela, né? Então não é preciso eu mostrar aqui. Se você não viu, na descrição aqui do vídeo, você chega no meu canal. Lá tem como criar missão de reabastecimento aéreo. Deixa eu carregar aqui. Por que, por que, por que, por que que eu estava comentando? Durante todo mês de julho, tem vídeo de reabastecimento aéreo no meu canal. No ano passado, durante o mês de julho, eu coloquei vídeo durante toda a semana. Se não me engano, eu coloquei vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu acho que só não coloquei domingo. Aí eu estava vendo os reviews desse ano lá, os reviews do vídeo, para ver quantas visualizações. Vocês não estavam vendo não, parceiro. Eu estava vendo lá, tinha pouca visualização. Vocês é foda, né? Vocês pedem o vídeo, eu coloco o vídeo e não dão um joinha, não dão nada. Depois fica reclamando, ah, eu não sei fazer ré, vó, não vai saber não. Não vem aqui para o nosso canal, pegar as dicas. Deixa eu só mostrar alguns comandos aqui no ar, necessário. Esse comando aqui, ó, que é o S. Aqui, ó. No chão, ele habilita a roda da aeronave e no ar, ele libera o conector nas costas da aeronave aqui, que é isso aqui, ó. Airfuel Close, Airfuel Close. Então, quando você está fazendo révo e desconecta, você tem de apertar ele de novo. Então, toda vez que você desconectar, você tem de apertar ele de novo. Então, basicamente, o único controle que vocês vão precisar é isso aqui. Além do mais, você tem de caprichar na mão aqui no troto, né? Basicamente, réve a mão aqui, pessoal. Não tem jeito, você tem de praticar. Deixa eu entrar rapidinho aqui para o vídeo que você curtiu. A ideia é que o vídeo dure mais ou menos uns 20 minutos. Como eu vou postar pouco vídeo esse ano, pouco vídeo é o seguinte. Ano passado, durante a semana toda, eu só coloquei vídeo de uma aeronave só. Como eu não sei qual é a sequência que eu vou postar esse vídeo aqui, a ideia é colocar... Pera aí. A ideia é colocar no mínimo, no mínimo, dois vídeos. Um diurno, que é esse aqui, e outro noturno. Então, eu ainda vou fazer um vídeo do F-16 aqui, noturno, durante a noite. Tanto é que ano passado, eu estava tendo problema nos controles aqui. Tanto é que eu tive de trocar a minha base do Troxmaster. Tive de trocar que o trem estava feio. Um dos cabos rompeu. Deixa eu ir decolando aqui, pessoal. Eu, no meus vídeos que eu estava gravando, é que vocês não ficaram sabendo. Um dos vídeos eu bati na aeronave, e o outro houve um acidente físico. Ih, o trem ficou feio. Vamos ver se esse ano os controles estão melhores aqui. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo F-16. Vai pé. Sobe barata. Vou economizar aqui. Beleza, beleza. Estamos agora com 6.800. A ideia é colocar aqui, pessoal, no mouse aqui, 12.000 libras. Deixa eu só melhorar esse aqui. Aqui, o nosso avião-tanque é a 18.000 pés. Eu vou só comunicar com ele quando estiver bem pertinho dele. Deixa eu só apontar para o rumo aqui. Epa, e esse sol na cara aqui? Ah, mas quem foi o inteligente que criou essa missão? Foi eu, pessoal. Desculpa. Ah, agora eu lembrei. Eu tinha feito um pré-teste, mas era mais tarde. Era 8 horas. Agora são 6 horas, vi. Eu tive de reduzir o horário para ver se não tinha tanta luz. Acabei com o sol no horizonte aqui. Esquenta não, pessoal. Já, já é só o som da lei. Deixa eu configurar o tacão aqui. No meu caso, é 55Y. Você vem aqui na letra 1. A janela aqui já está aberta. Digita o dígito do seu tacão. No meu caso, é 55. Vou dar um Enter. Para eu trocar a letra aqui, no meu caso, eu vou trocar para o Y. Da X, eu vou colocar Y. Você vem no 0 e dá Enter. Beleza. Aperta ele aqui para a direita, o CQ aqui, que ele já muda aqui. Olha lá, TR. E aqui embaixo, aqui ó, NAVE. Aperta o M. Aperta o M. TCN. Tacão. A direção aqui do nosso KC-135. Vamos tirar esse trem daqui. Olha ele aqui, ó. Está na nossa frente, um pouquinho para a direita. A ideia é que esse vídeo dura no máximo uns 20 e pouco minutos, pessoal. Esse é o F-16C VARPA, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Só nós chegando na aeronave ali, pessoal. Aguarda um instantinho aí. Porque eu não suporto o vídeo que você tem de chegar atrás da aeronave e já fazer o reab. Se eu não decolar, jogar uma bombinha, não tem graça. É melhor para a aeronave para se reajustar. Sabe como é que é esses controles do DCS aqui, né? Como eu falei, aqui nesse bocal, aqui nessa chave, libera o bocal que fica aqui no doce da aeronave. Vem aqui, ó. Mostrar para vocês, quer ver? É o piloto automático que desabilita quando você... Aqui, ó. Quando ela está... Quando ela está ligada, o piloto automático desliga. É o nosso... Ele está bem pertinho, pessoal. 35 mil. Já chega nele ali. Se eu não me engano, ele está a 18 mil pés. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. Mês de julho. São seis horas da madruga aqui. Seis horas, o sol já está rachando aqui na testa. Se eu não me engano, ele vai passar a minha esquerda. Ah, ele aqui, se eu não me engano. Ah, ele aqui no mouse. Dá para vocês verem aqui, ó. Ixi. E no mouse, é a esquerda, ó. Deixa eu ir virando para lá. Espera aí. Parece um mosquitinho ali no céu. Beleza, beleza. Vamos fazer nosso régua rapidinho, pessoal. Aguarda só um instantinho. Só chegar nele ali. Beleza. Uma vez que ele já está no visual, vamos desligar esse trem aqui. Desliga o radar, como diz o outro. Desliga, desliga, desliga tudo. Armamento também. Desliga. Está desligado. Desligado. Beleza. O resto está ok. Olha ele aqui no road. Olha o avião tanque ali. Deixa eu mostrar para vocês. Olha ele aí. Com toda a sua imponência. Deixa eu já ligar o bocal aqui. E a luz acender, ó. Red. Beleza, beleza, beleza. A aeronave já está no visual ali. Deixa eu ver se está faltando nada. A ideia é encher ele para 12 mil libras. Estou com 5 mil libras agora. Deixa eu configurar o rádio aqui. Se não me engano, eu coloquei um preset. Se não me engano, é um preset 18. Beleza, preset 18. Já vou deixar o rádio engatilhado aqui. Mas quando eu estiver perto dele ali, eu já faço pré-autorização. Ou melhor. O vídeo vai ser rapidinho, pessoal. Vamos colocar pouco combustível. Naquele esquema. Manete, ó. Bem movimento. Bem devagarzinho, pessoal. E toma cuidado na hora que você estiver aproximando. Para não passar direto, viu. Principalmente que você não sabe que velocidade que ele está. Vamos fazer uma intenção de régua aqui. F1. 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 Requestro. Rejoin. Ok, obrigado. Altitude 18. E velocidade 280. 18 mil lanjos ou 18 mil pés. Fica a seu critério. Eu vou colocar... Pera aí. 1280. Será que eu vou passar dele? É, mete a mão no freio aí. Não é o F15 não, mas quebra o gado. Eu vou colocar a leitura do combustível bem aqui na frente. Você vem em list. Dois, bingo. Eu gosto dele aqui, a minha direita. Que eu só dou uma olhadinha de lado. É possível você também configurar e colocar aqui no road. Só que eu não gosto, não. O road de ciscassa é tudo poluído demais. Beleza. Esse aqui é o F16. Não é necessário mexer no banco. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Ele falou 280, né? Nessa velocidade, que eu não vou chegar lá, não. Acelera aí, acelera aí. F16C, vai pé. Aí, tá aumentando a velocidade, por quê? Me explique. Olha lá, 13. Aqui no tacão. Caraca, velho. O que é que eu fiz de errar? Ah, ia fazer a curva, né? Espero que seja por isso mesmo, viu? Você sabe que esse tacão é meio esquisitinho, né, pessoal? Quando tá no oi aqui, é melhor eu julgar pelo oi. Mas vai que você tá voando à noite. A única coisa que você tem é essas informações aqui. Aí você tem que confiar no sensor, né, filho? Voar à noite é que... À noite, todo gato é parto. E à noite é só no sensor e... Seja que Deus quiser. A curva é que ele tá fazendo, filho. Calma aí, ô, ligeirinho. Só quero reabastecer, filho. E o vídeo tem que ser curto. Ainda tem que fazer um vídeo noturno ainda. Olha lá, ele ainda não estendeu a... Ainda obriga eu a frear, filho. Mala. Alô? Alô? Autorizou, não. Tá longe, tá longe. Deixa eu chegar ali, pessoal. Conversando fiado demais. Tá tudo ok. Bora lá, pessoal. Vamos fazer o nosso reabastecimento a área. Eu falei uns 20 minutos, né? Eu tô olhando o relógio aqui. Já foi mais de 15. Esse sistema de lança aqui, ele é mais rápido pra reabastecer, viu? Pra quem não sabe. Mas tem aquelas complicações que todo mundo sabe, né? Eu dependo muito do caboclo que tá sentado ali dentro daquele avião. Quando é sexto, eu não dependo tanto dele. Tanto que é os vídeos reabastecimento aéreo com sexto é mais light. Aqui é um terror danado, principalmente o F-16, que fica nessa posição indigesta aqui. Beleza, autorizou. A posição indigesta que eu falo é essa aqui, pessoal. Fica perto demais e debaixo da aeronave, filho. Ano passado eu bati num avião tanque e outro vídeo eu derrubei ele. Falei, vou parar, vou dormir. Bora lá, pessoal. Naquele esqueminha. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Não precisa, mas... Sabe como é que é, né? Ops! Essa luz aqui, a esquerda, quando ela tá no meio dessa barra, você tá na altura certa. Essa barra da direita, quando ela tá mais ou menos no meio, você está na posição certa. Ou seja, é pra frente e pra trás. Pra cima e pra baixo. Pra frente e pra trás. Beleza, entenderam, né? Qualquer criancinha... Bora lá! Aproveitar que ele tá fazendo a curva aqui. Ó! Movimento suave. Vou ir falar pra vocês olharem pro outro lado. Deixa eu concentrar aqui, pessoal. Senão o vídeo fica longo. Falei que ia ser uns 20 minutos. Já vi que vai dar mais. É que eu tenho que falar com vocês, né? Como é que falas? Aquela história. A subiagem chupacana. A altura já tá certa. Observa lá na esquerda, lá, ó. Ó! Estica o pescoço aí. Caça um jeito. Se vira, piloto. Chega pra frente. Aproveitar que ele tá alinhando ali. Tá desalinhado, tá desalinhado, tá desalinhado, tá desalinhado. É, ainda tem isso aqui no DCS. A sonda atravessa aeronave. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Sobe. 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 Beleza, hein? A luz ficou na cara, fi. Devia ter pegado ele na volta anterior, fi. A vida não é perfeita, né? Agora sim. Agora sim. A altura tá certa. Agora é só chegar pra frente. Pegou, pegou. Agora é na mão, pessoal. Tem que antecipar os movimentos dele. Olha lá, ó. Antecipa os movimentos dele. Esquece o tanque. Quando ele encher, ele avisa. Não precisa ficar olhando pra um contador, não. A única coisa que você tem que preocupar é com a sua posição. Soltou. Tem problema não, tem problema não. Na vida real disse que é pior que esse aqui. Ha, ha, ha. Disseram que esse aqui é pior que na vida real. Então nós estamos na vantagem. Vai pegar, fazendo por favor? Na hora de pegar, você tem que ir um pouquinho mais pra frente do meio, viu? Pera aí, deixa eu relaxar aqui, que esse tem que estar estressando demais. Pera aí. Calma, 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 gafanhoto. Muita calma nessa hora, criança. Tenta antecipar os movimentos dele, pessoal. Olha lá, soltou de novo, filho. Tem problema não, tem problema não, tem problema não. Não tem problema não. Agora vai. Não tem problema não, tô aqui só pra esse, parceiro. Enquanto não encher o tanque aqui, não vou embora. Eu acho que essa missão nem vento tem, filho. Vamos colocar 12 mil libras de combustível, pessoal. Esquenta não, quando ele é cheio o tanque, ele avisa. Agora melhorou, filho. Agora você achou bom, né, sacana. Soltou, 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 soltou. Ele sempre solta quando tá próximo de encher o tanque, filho. Ele sempre faz isso, filho. Ai, DCS. Tá, vamos conectar de novo, não tem problema não. Toda vez que ele tá pertinho de encher, ele solta, filho. Quer ver? Olha lá. Pega. Pegou. Quer ver? O que que eu falei? É, obrigado, obrigado, obrigado. Hasta la vista, bem. Doze mil libras de combustível, pessoal. Beleza. Acabou o vídeo, pessoal. Agora é só voltar pra casa feliz da vida ou cumprir sua missão. Eu preciso trocar isso aqui, ó. Minha manete. Tá tudo frouxa, mas... Ah, se eu pudesse mostrar aqui pra vocês, né. É, cadê o dinheiro? Agora importar esses brinquedinhos agora tá impossível. Tem uns petistas ladrão aí que só quer dinheiro pra eles, filho. Fazer o quê? Naquela escama, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. DCS World F16C Viper. Lembre-se bem, pessoal. Durante todo o mês de julho, agora em 2024, toda semana tem vídeo de reabastecimento aéreo. Das aeronaves que eu tenho, né, pessoal. Encheu o tanque, filho. Deu sorte que hoje é só um tanque interno e um estéril. He-he-he. Se fosse os dois ou os três, nossa senhora. Beleza. Falei que ia durar uns 20 minutos. No meu, na minha conta aqui, durou 26 minutos. Naquela escama, pessoal. Dá um joinha aí. Compartilha o vídeo. Valeu. Fui. Leve-se bem. Durante todo o mês de julho, toda semana tem vídeo de reabastecimento aéreo. Qualquer coisa, acessa o link aqui. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.